E é claro que passa ano, passa dia, passa semana e esse tipo de cena continua comum na cidade. Infelizmente, é algo realmente muito triste, revoltante para quem trabalha, para quem luta para conseguir o seu bem material, o seu carro, a sua casa e aí vem um malandro como esse aí e na cara de pau, na cara larga, tem que vender óleo de peroba. Vender não, tem que passar óleo de peroba, porque realmente é algo muito revoltante o que acontece, né, Kimber? Com toda certeza, Samuel Centro, boa noite mais uma vez a você e a toda a nossa audiência. Infelizmente, é o que a gente vê acontecendo muitas vezes, como você bem relatou. E esse é mais um caso que a gente relata aqui. Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram um criminoso quebrando o vidro de um carro estacionado na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova, aqui em Franca. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Pelo vídeo, é possível ver o momento em que o ladrão se aproxima do veículo, estoura o vidro e abre a porta traseira. Ele fica no interior do carro durante uns cinco minutos. Depois de furtar alguns objetos, ele vai embora. O veículo é de um tatuador. Foram levados uma carteira com documentos e dinheiro, além do som automotivo e alto-falantes. Segundo a vítima, o prejuízo é da ordem de dois mil reais. Foi registrado o boletim de ocorrência e as imagens podem ajudar a polícia civil a identificar o criminoso. Samuel Sintra. Pois é, e aí eu fico aqui, né, pensando e vendo essas imagens. Dois mil reais o prejuízo que ele teve o dono do veículo. E ainda tem algumas pessoas, né, que tem capacidade. Ah, por que que larga o carro na rua? Gente, mas aí é uma invenção de valores sem tamanho, né? Você não pode largar o carro na rua porque tem um bandido. É totalmente ao contrário. Você tinha que largar o carro onde você bem entendesse e não ter um bandido. Ou ter mecanismos suficientes para agir contra esses criminosos, né? Então você larga o carro trancado, você coloca alame, você tem que fazer de tudo para evitar enquanto os bandidos estão aí circulando de maneira... E ainda tem gente, Kinder, que fala assim, ainda bem que ele teve sorte que não levou o carro. Mas aí, meu amigo, é o cachorro fazendo um poste, né? Não tem cabimento. Era essa a frase que eu ia falar. É o poste fazendo um xixi no cachorro. Eu ia comentar, você falou, é isso aí. Não tem cabimento uma coisa dessas. Ou a gente cobra as forças de segurança, principalmente os governos políticos, para que dê suporte às forças de segurança. Ou então a gente vai ver cada vez mais essas cenas acontecerem. E frases esdrúxulas como essa, né, Samuel Simons? Pois é, pois é. Eu acho até que eu falei errado, é que eu inverti, né? Mas está certo também que o Kinder está aqui para falar o certo. Mas é realmente revoltante ver uma cena como essa. Eu acho que o Kinder está aqui para falar o certo.